A nossa viagem começa na capital de Queensland, Brisbane, a terceira maior cidade da Austrália, com uma população de quase 2 milhões e meio de habitantes. Pode ter começado por ser uma colónia penal, mas é agora uma cidade próspera, cosmopolita, global e um centro de transportes. A estação ferroviária de Roma Street, no centro, foi inaugurada em 1875 e é atualmente a principal estação em Brisbane para as viagens de longo curso. É aqui que começará a nossa viagem de 1650 quilómetros pela costa de Queensland. É uma viagem que irá revelar a extraordinária diversidade do Estado. O comboio, que será a nossa casa durante as próximas 25 horas, tem o apropriado nome de Spirit of Queensland e chega à estação mesmo na hora certa. Pouco depois de partirmos, os subúrbios de Brisbane dão lugar a paisagens verdejantes. Para a maioria dos passageiros, está na hora de se recostarem e apreciarem a vista. Para outros, é hora de relaxar. Ninguém diria, mas esta é a primeira viagem de Ollie, o cão-guia. Ao contrário de Ollie, Vanessa já tem experiência de viagens. E para ela, não há nada melhor do que o espaço e o conforto deste super comboio australiano. Não tarda que comecemos a ver os culmes impressionantes das montanhas Glass House. O seu nome em vulgar deve-se ao Capitão Kuka, que, quando as viu pela primeira vez, recordou-se das fornalhas cónicas de vidro que pontilhavam a paisagem do seu Yorkshire Natal. Mas pouco tempo depois, as montanhas ficam para trás e entramos nas planícies luxuriantes da Sunshine Coast. Esta é uma área rica em vida selvagem. E é também aqui que fazemos a nossa primeira paragem. Porque foi aqui perto que, num dia de 2012, um habitante local, Neil Anderson, teve uma experiência que nunca mais esquecerá. A sua alcunha dá-nos uma pista. Por aqui, Neil é conhecido como o encantador de ornitorrincos. Desde então, Neil tem dedicado a vida a estudar e a ensinar os outros acerca dos ornitorrincos. O ornitorrinco é um animal extraordinário. É um mamífero que põe ovos. E só existe na costa leste da Austrália. Aliás, quando um corpo de ornitorrinco foi trazido para a Grã-Bretanha pela primeira vez, em 1798, os cientistas pensaram que se tratava de um embuste. E estavam convencidos de que o animal era composto por várias partes de outros animais sotoradas. Parece ter um bico de pato, o corpo de uma lontra e a cauda de um castor. É realmente único. Poucas horas após ter partido de Brisbane, o comboio chega à histórica cidade de Guimpy. Estamos em terras da corrida ao ouro. O metal precioso foi descoberto em 1867 e foi graças a ele que a ferrovia chegou até aqui. Para nós, é a oportunidade de sairmos do comboio e recuarmos no tempo. Uma antiga linha do ramal foi restaurada e posta a funcionar pela comunidade local. Proporciona uma oportunidade de ver como era Queensland na época dos pioneiros. Nós acreditamos que era worth preserving e as pessoas estão realmente atraídas porque é uma linha bonita. Passamos muito tempo aqui, vamos dizer assim. A Adrian Arley trabalha na linha de Mary Holly há 22 anos e sempre quis ser maquinista. Um sorriso na cara e a barriga cheia de petiscos da Queensland. Para lá de Guimpy, o comboio passa por terras vulcânicas, vermelhas e ricas. O solo tem um toque doce, pois é perfeito para a produção de cana-de-açúcar. Essa cultura tornou a nossa próxima paragem a cidade de Bundaberg, famosa em toda a Austrália. Pois tal como nas Caraíbas, onde há cana-de-açúcar, aqui há rum. Este pegajoso problema foi resolvido uma noite da forma mais comum no bar. Decidiram usar o excesso de melasso para fazer rum. E o resto é história de Bundaberg. Os três ingredientes são misturados nestas tinas gigantes, formando um caldo chapuroso que parece saído do caldeirão de uma bruxa. O líquido passa depois por estes cilindros gigantes, onde é injetado com vapor, e termina em enormes alambiques que são aquecidos para que o líquido se transforme em gás. Há mais de 200 pipas no local e nestas o rum é deixado a envelhecer. Mas tudo começou com a cana-de-açúcar de Queensland. E claro, com os comboios que a transportam. De volta ao comboio, Bundy oferece-nos um mimo. Mas pouco depois, os campos de cana-de-açúcar desaparecem da vista. E começamos a avistar o Monte Larcom, um pico altaneiro que nos diz que estamos a passar do sul para o centro de Queensland. Nas planícias que se estendem à nossa frente, o solo é mais seco do que doce. Esta terra mais árida é ótima para a criação de gado. De facto, a nossa próxima paragem é a capital da carne bovina da Austrália. Rocampton, conhecida apenas por Rocky entre os rocães, tem uma população de cerca de 80 mil habitantes. Mas hoje, na área metropolitana de Rocampton, as pessoas estão em minoria. Diz-se que o rácio de pessoas para cabeças de gado é de 1 para 40. E tudo isso se deve ao clima. Gavin Tickle é o diretor da bolsa de gado do centro de Queensland. e sabe que estar na fronteira dos trópicos é essencial para esta abundância bovina em Rocky. Entre 125 e 150 mil cabeças de gado são vendidas aqui todos os anos, muitas vezes mais de 3 mil num só dia. É uma indústria multimilionária. Os agentes comerciais trabalham em equipa e cada equipa tem uma camisa de cor diferente, com olheiros profissionais a detetarem licitações, muitas vezes feitas com gestos e acenos quase imperceptíveis. todos os agentes desenvolvem o seu próprio estilo de agente e o seu próprio rato e eles conseguem o cato acontecendo. É muito bom ver e é bastante entretanto ver os caras chegar lá. Eles ficam animados e ficam bem atrás do que estão fazendo. Todo mundo se emociona e é uma boa atmosfera. É na bolsa de gado que os agricultores se reúnem e convivem. A vida na estação de gado da zona rural de Queensland é dura e isolada. Vir à bolsa de gado é uma saída interessante. No passado o gado era trazido para aqui em vagões de comboio numa linha que tinha um ramal circular que saía da linha principal e que agora já não existe. Os tempos mudaram mas o local em si está mais movimentado do que nunca. Está mesmo a fervilhar. O spirit of Queensland vai avançando para o crepúsculo mas para os passageiros ainda há tempo para desfrutar das belas paisagens. É ótimo no vento. É realmente bom porque esta é parte da Queensland que nunca vi. quando chega a hora de jantar ninguém fica decepcionado. um copo de vinho tinto da Queensland é o acompanhamento perfeito. Para garantir que a noite é agradável para todos a bordo o supervisor de serviço aos passageiros Benjamin Clayton está ao nosso dispor. Ben trabalha neste comboio desde o início mas esta é a primeira vez que vai passar uma noite a bordo desde que foi pai. Ben pode ter soldados da família mas para ele trabalhar no comboio é um sonho realizado. Há uma parte deste trabalho que é diferente de trabalhar em qualquer outro comboio fazer as camas. O spirit of Queensland vem agora circular durante toda a noite. durante a noite o spirit of Queensland dirigiu-se sem parar para a norte. Mas agora ao início da manhã está na hora de admirar a paisagem e de sermos confrontados com a eterna questão. Chá ou café já percorremos mais de 600 quilómetros numa linha que liga este estado rico e diverso mas ainda nem chegámos a meio do caminho. serm australianos não nos preocupem sobre distância é tudo sobre a jornada nossos amigos nos locais acham muito estranho que viajamos tão longe mas para nós se queremos ver o país temos que viajar de uma longa e estamos muito felizes são as grandes distâncias que moldam este país é nesta fase da viagem que se olharmos para cima é possível que vejamos um certo avião a cruzar os céus estamos muito longe dos centros populacionais e se há algo pelo qual a Austrália rural é famosa é pelos seus médicos aviadores mais de 12 mil doentes são transportados de avião todos os anos só no estado de Queensland e são percorridos mais de 8 milhões de quilómetros porque no interior australiano a densidade populacional é de apenas uma pessoa por cada 10 quilómetros quadrados no interior dos aviões não há muito espaço mas não falta equipamento mas a tecnologia nem sempre foi assim tão evoluída os médicos aviadores surgiram na década de 1920 de facto foi o primeiro serviço de ambulâncias aéreas do mundo e o seu primeiro voo oficial foi realizado a 17 de maio de 1928 mesmo aqui em Queensland desde então subiram às alturas e Claire nunca olhou para trás lá embaixo o Spirit of Queensland continuou o seu percurso para o norte estamos agora a entrar numa zona de florestas e praias tropicais a belíssima costa de Capricórnio surge a espaços estamos a caminho da costa de Whitsunday onde encontramos mais sol mar e cenários idílicos ao início da tarde o comboio passa pela ponte Birdkin que partilha com a autostrada este rio é propensa a inundações e por isso a ponte estende-se ao longo de uns impressionantes 1100 metros a partir daqui é um passo pelo menos segundo os padrões australianos até à nossa próxima paragem estamos já no norte de Queensland e a cidade de Townsville é a sua capital oficiosa e ao ponto de desembarque para quem quiser explorar uma das maiores maravilhas do mundo natural Townsville é uma meca do mergulho porque é o melhor local para ver a grande barreira de coral Adam Smith é um mergulhador experiente mas nem sempre mergulha por lazer Adam é biólogo marinho e passou décadas a estudar o Recife mas em 2020 algo em vulgar aconteceu aqui começaram a surgir umas figuras estranhas e fantasmagóricas este é o Museu da Arte Subaquática e Adam é um dos mentores desse projeto o Great Barrier Reef o Science Nerds mas se você combina ciência e arte você pode acertar milhões de pessoas então foi extremamente emocionante para receber mensagens sobre o Reef e a conservação para o mundo e aqui no Museu Tropical de Queensland em Townsville há mais figuras a serem preparadas para serem colocadas no leite marinho tornando-se gradualmente parte do Recife e as soon as they're put in the water they'll become biomorphic the ocean will be the owners of these sculptures and algae and corals and barnacles will grow on them and change them completely so every dive will be different the impact of the Museum of Underwater Art has been a catalyst groundbreaking huge it has touched many people I love the beauty and diversity of the reef and telling those stories through art and science will help ensure that this great wonder is here for future generations de volta ao comboio a nossa viagem extraordinária vai agora levar-nos para longe da costa e em direção às montanhas nesta última etapa única e empolgante até ao nosso destino final esta é a floresta tropical mais antiga do mundo estamos a fazer uma gloriosa viagem de comboio a bordo do Spirit of Queensland estamos já bem a norte e dirigimos-nos para o interior é hora de almoço e para acompanhar a refeição esta maravilhosa paisagem natural este é o parque nacional Bowling Green uma vasta paisagem de planície de aluvião e montanhas sempre a mudar a terra foi desbravada pelo caminho de ferro no final do século 19 mas já era povoada aliás já o era há muito tempo Eddie Smallwood é um ancião do povo Bindal que habita estas terras há cerca de 40 mil anos mas isso não significa que os outros não sejam bem-vindos Edi trabalhava nos caminhos de ferro mas agora ensina aos visitantes a história e cultura do seu povo e uma parte importante dessa cultura é a arte rupestre desta região Pensa-se que estas figuras rupestres representam sonhos e mapas estão intimamente ligadas a cerimónias e rituais como a cerimónia da fumigação percorremos percorremos mais de 1650 quilómetros ao longo ao longo da espetacular costa de Queensland tocámos no passado e provámos o paraíso testemunhámos verdadeiras maravilhas da natureza e tudo graças a um dos mais belos percursos de comboio do mundo